Sejam bem-vindos ao canal do Mega. Olá, tudo bem? E aí? Olá, tudo bem? Ô Mega, troca de skin aí. Da hora, vocês que... Olha lá quem que fez a jogada da partida, desculpa aí, velho. Olha lá, eu upei e fiquei só na miúda, tá vendo ali, ó. Peguei um, peguei dois. Ele baixou o escudo, papapá. A minha foi mais bonita lá. Bonito pra caralho, velho. Deixa eu dar uma alt-f10 aqui. Ah, foi. Aquela lá foi boa. Eu também vou salvar essa porra e vou botar lá no meu canal, velho. Eu quero ver como é que foi. Olha só. Nossa, que mentira, velho. Que mentira. Que mentira. Que lindo é essa, velho. Eu matei 21, eu não fiquei nem na medalha pra comer. Eu matei 35 da... O Mega. Tô louco, eu, anãozinho, barbicha. De bicha não tem nada, meu. Não é macho, rapaz. Olha lá, olha lá. Sai pro pau, sai pro pau. Caramba. Chupa essa beluga. Olha ali, ó. Que da hora, velho. Essa partida foi muito massa, cara. Salve. Vou botar no Mega, vai. 33 de killstreak. Você é louco. É coisa, velho. Eita porra. Chupa essa manga. Chupa essa biluga. Nem vi o que tinha cá na praia. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá perdido. Olha, olha, olha. Um, dois, 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 dois. Falou, falou, falou. Três. E aí morreu aceito também, tá? Só queria dizer isso. Eu não vi se morreu, então não morreu. Acho que a minha jogada da partida foi minha, cara. Na moral. Nem foi. Ui. Ah, não foi minha, não. Banana de pijama. Bananão, bananão. Chupa. Chupa lá, beluga. Olha lá, olha lá, olha lá. Esperei, esperei, esperei. Olha lá, esperei o escudo, esperei o escudo. Soltou. E ainda matei o outro ainda. O cara não se aguentou. Vai ser o Enieke falando que ele é o melhor time do jogo. Chupa, Enieke. Caralho, maluco. Cheguei lá atrás e limpei todo mundo, velho. Merecia, né? Vai de mal aqui. Olha lá de cima, dá uma olhada. Nossa, Enieke. Você errou baixinho, cara. Nossa, levou cinco. E aí, Enieke, eu vou salvar essa e vou botar no canal, velho. Desculpa aí. Não botar nem Enieke. Caralho, eu mereci a jogada da partida, mano. Acho que é minha, hein? Vamos ver. Quer ver? Matou um, mano. Matei o pombo. Olha lá o pombo, quer ver só? Olha o pombo, olha o pombo. Dois. Falou. Aí vai, olha lá, três, três, três. Olha, três. Mais ali, olha. E quatro. Pau. Isso, bota a minha.